A simulação realizada pelo Corpo de Bombeiros aconteceu aqui nesse prédio, o Paternão Center, que é um prédio bem antigo, aqui na Rua 4, no centro de Goiânia. Aqui nesse prédio já funcionou, inclusive, Câmara Municipal. Vários profissionais aqui da área de trânsito, policiais militares, participaram dessa simulação que envolveu aí dezenas de pessoas. O Tenente Coronel Fernando Caramacho vai explicar pra gente como é que foi realizado essa simulação. Vocês reproduziram aqui um atentado. Justamente, é uma explosão de uma bomba, houve um atentado de uma bomba, e esse artefato causou alguns cenários, como incêndio, escombros, pessoas desesperadas, com queimaduras, e com isso nós pudemos utilizar um pouquinho das nossas atividades. Nós acabamos utilizando todos os serviços que o Corpo de Bombeiros presta aqui nesse cenário de ocorrência. Agora, quantos bombeiros participaram dessa simulação? Ao total nós tivemos 33 bombeiros atuando de forma direta no cenário de ocorrência, e os figurantes que acabaram auxiliando também, que eram 45 vítimas, que acabou auxiliando esse trabalho, que acaba trazendo um treinamento importante pra corporação. Agora, por que vocês escolheram esse prédio, que é muito alto, né? É um prédio antigo e que fica numa área de um movimento bem intenso? Olha, a corporação quis aproximar o máximo da situação real. Nós não sabemos onde a ocorrência vai acontecer, e trazendo aqui pra um prédio mais antigo, num local movimentado, nós pudemos verificar como seria a chegada das viaturas, o posicionamento, o isolamento, a utilização de outros órgãos. A ideia nossa era trazer o mais próximo possível da realidade, e com isso a gente acabar aumentando a capacidade das nossas equipes diante de um cenário como esse. Então, na verdade, a reprodução foi de um atentado, bombas que foram detonadas lá no terceiro andar. Uma já havia explodido e a outra, a própria Polícia Militar, o Esquadrão Antibombas, encontrou e fez essa explosão aqui embaixo de forma segura. Então, nós tivemos dois artefatos, mas esse primeiro, que acabou explodindo, trouxe diversas situações, incêndios, pessoas feridas, necessidade de transporte, enfim, de diversos salvamentos. Com isso foram utilizados os cães, a nossa autoescada, o helicóptero. Nós utilizamos um pouquinho do poderio que a corporação detém hoje para fazer o salvamento da população goiana. Agora, essa simulação que vocês fizeram aqui, ela tem uma motivação, primeiro, é que tem uma comemoração dia 2 de julho. Justamente, em 1856, Dom Pedro II criou o primeiro corpo de bombeiros, e desde então ele se tornou o patrono de todas as corporações militares do Brasil. E com isso nós celebramos, neste dia 2 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro Militar, e nós teremos, inclusive, uma solenidade, mas antes dessa solenidade, nós temos diversas atividades que são realizadas em prol dessa celebração. Agora, qual a importância que tem para a corporação, para a sociedade, uma simulação como essa aqui? Olha, a população pode acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, as pessoas que aqui estiveram puderam verificar o que aconteceria no cenário de ocorrência, e para nós é muito importante o fato de nós lidarmos com esse tipo de ocorrência, que não é comum, mas caso a gente tenha na nossa cidade, caso a gente tenha no nosso estado, nossas equipes estarão mais preparadas. A gente viu que algumas ruas, como o caso aqui da Rua 4, elas foram fechadas, e vocês utilizaram aí mais de 40 pessoas que se passaram por vítimas. Vocês trabalharam com uma hipótese como se fosse uma ocorrência real. Com certeza. Nós tentamos aproximar ao máximo da realidade, caso houvesse uma ocorrência dessa natureza. Então, nós trouxemos figurantes, nós trouxemos vítimas, tinham vítimas efetivamente feridas, que foi necessário a utilização de todas as técnicas para fazer o salvamento dessas vítimas. Inclusive simulando elevador travado e tudo mais? Tudo, tudo aquilo que poderia acontecer nesse cenário. Então, foi necessário o comportamento das pessoas, até mesmo o desespero, fazendo com que algum tentasse saltar, nós fizemos o salvamento dessa vítima, outras pessoas de forma equivocada subissem ao ponto mais alto da edificação, houve a necessidade do helicóptero realizar o resgate, enfim. Nós tentamos trazer todo o comportamento esperado, ou que pela experiência de outros cenários, que acontece nesse tipo de ocasião. Os bombeiros estão preparados caso aconteça uma situação real? Com certeza, hoje, a corporação está mais preparada para esse tipo de ocorrência.